Oi gente, Bolsonaro começa o governo com menor aprovação do que FHC, Lula e Dilma, nesses primeiros dois meses. A reportagem é de Marília Ames de Lara e de Douglas Rodrigues, e a pesquisa foi, é de Sérgio Lima também, do Poder 360, e a pesquisa foi a da CNT-MDA, que a CNT é a Confederação Nacional do Transporte. Eles têm uma série histórica desde o governo Fernando Henrique, foi quando eles começaram a fazer a série histórica, e eu vou discutir um pouco, vou ver se depois eu mostro o gráfico para vocês, e a gente vai falar um pouquinho também sobre a reforma da Previdência. Se vocês chegaram agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia, e eu tenho uma sessão de diálogos com especialistas e o Filosofia Popular, às sextas-feiras. Pois bem, Bolsonaro, ele começa com 38,9%, avaliando a gestão como ótimo ou boa. Para efeito comparativo, Dilma começou com 49,1% em 2011, né? Eu estou com os dados aqui, e vamos lá, FHC é 57%, ele começou, Lula em janeiro de 2003, começa com 56,6%, Dilma, como eu disse, 49,1%, e Jair Bolsonaro 38,9%, os links vão estar na descrição, e eu vou ver se depois eu mostro rapidamente os gráficos para vocês. Mas, enfim, a aprovação do governo Bolsonaro, então, ela é muito ruim para o início de governo. Os escândalos envolvendo Flávio Bolsonaro minaram, a questão do envolvimento da família com as milícias minaram, mas também a reforma da Previdência que o Bolsonaro tem discutido e enviou para o Congresso, ela já tem características que minam o governo, e minam a popularidade do governo. Eu, desde o início que eu tenho discutido isso no canal, eu tenho insistido na tese de que a reforma da Previdência é muito complicada para o governo Bolsonaro. E só para lembrar, caso alguém esteja esquecido, é porque ela sendo aprovada ou ela não sendo aprovada, isso gera problemas, ou seja, ela é uma questão central, porque em ambos os casos, em ambos os cenários, isso vai gerar muito problema. Caso eles consigam aprovar uma reforma da Previdência, cenário 1, que seja estilo Paulo Guedes, estilo modelo chileno, que vai gerar aposentadorias muito baixas, sem proteção aos mais pobres, e isso vai gerar uma impopularidade muito grande. A economia ganharia um certo fôlego, porque os investidores internacionais iriam conseguir o que queriam, que é o uso do dinheiro, da Seguridade Social, para pagar a dívida. Então, você teria um aumento de investimentos e haveria uma melhoria, o dólar ia cair, você ia ter uma série de indicadores econômicos positivos, caso essa reforma da Previdência passasse, mas em contrapartida, a população que seria informada, está sendo informada, e vai ser mais informada depois da aprovação, que iria perder muitos direitos, que iria perder muito com a reforma, boa parte dessa população que votou em Bolsonaro, iria, portanto, sair. Inclusive, essa coisa da pesquisa do ótima e do boa, esse 38,7%, é muito interessante, porque esse 38,7% é mais ou menos o que outras pesquisas sugerem, que está próximo do que seria o núcleo duro de apoio a Bolsonaro. Núcleo duro de apoio a Bolsonaro se especula que seja entre 30% e 32%. Então, claro, início do governo, ele está com um pouquinho a mais, um pouco a mais do que isso, quase 40% com o seu núcleo duro. Mas isso significa que já houve, desde o período da eleição até agora, um deslocamento, já aconteceu, um deslocamento de apoio que era mais forte na época da eleição, ele já se deslocou. E isso, se a reforma da Previdência for aprovada estilo chileno, tende a ser maior. Já, cenário dois, se ele não conseguir aprovar a reforma, aí a crise econômica se agrava. Por quê? Porque o Brasil, ele tem um problema de caixa, porque está usando muito do dinheiro para pagar a dívida pública, não fez auditoria da dívida, todas aquelas coisas que a gente já sabe. E, se não fizer a reforma, o setor especulativo, financeiro, que apoiou o governo, que está esperando para ver o que acontece, para investir, vai dizer, não, o Brasil é um fracasso, esse governo aí vai naufagar, nós não vamos investir no país, não vale a pena ter investimentos. E aí, o dólar tende a subir um pouco, não muito, porque já está bem alto, e tende a haver uma crise econômica um pouco mais agravada. Pode ser agravado, pode ter mais greves, isso daqui é para o final do ano. Então, o cenário dois, são cenários, repara, eu não estou adivinhando o que é o futuro, são diferentes cenários do que pode acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Mas, no cenário dois, se não aprovar a reforma da Previdência, provavelmente, você vai ter uma crise econômica se agravando. Nós já estamos em crise, ela tende a se agravar com a perda de investimentos, com a perda de investimentos do capital estrangeiro, e aí a crise econômica tende a se agravar. Um cenário três, um terceiro cenário, seria... Eu estava até conversando com minha mãe sobre isso hoje, e eu já tinha feito esses cenários muito semelhantes ao que eu estava conversando com ela, e ao que ela está conversando com as pessoas lá no Instituto de Saúde Coletiva. Então, há uma colaboração e agradeço ao pessoal do Instituto de Saúde Coletiva por contribuir nessa minha reflexão. que é muito semelhante à deles, é uma reflexão bem semelhante. O cenário três seria ele aprovar uma reforma da Previdência que não fosse tão agressiva com os trabalhadores, e ela vai acabar desagradando os trabalhadores, mas não tanto, e desagradando o mercado financeiro, mas não tanto. Nesse cenário três, é mais difícil prever o que é que vai acontecer. Provavelmente, você teria um agravar... A crise financeira iria se agravar, mas não muito, e a queda de popularidade do Bolsonaro iria acontecer, mas não tanto quanto com a aprovação de uma reforma da Previdência mais agressiva. Então, esses são mais ou menos os três cenários, e mais ou menos o que, analisando, o que eu acredito que seria mais provável de acontecer. Sobre a reforma da Previdência, eles fizeram uma pesquisa, a CNT-MDA, e 45,6% desaprovam a reforma das apontadorias, e 43,4% aprovam. Então, você tem aí uma situação de empate técnico. Mas o problema de dizer que você aprova ou desaprova a reforma da Previdência é que, mesmo entre os que aprovam, você teria que dizer para eles qual a reforma da Previdência que vai ser aprovada. Se vai ser a visão do Paulo Guedes, a visão mais próxima do Mauro Benevidius, que é aquele assessor do Ciro Gomes que foi trazido para ser consultado, se o Congresso vai buscar uma reforma menos agressiva. São coisas que a gente não sabe. Então, por exemplo, você pode estar dizendo que você aprova meio no sentido instintivo, de que, não, eu sou favorável a uma reforma da Previdência, do jeito que está, não pode ficar. Mas aí alguém vem com uma reforma específica para você, e diz, e essa reforma da Previdência aqui? Você aprova essa? Aí pode haver uma nova divisão. Pode ter gente que diz, não, essa aqui... Por exemplo, se for uma reforma estilo chileno, os empresários e os banqueiros vão dizer, essa aqui eu aprovo totalmente. Mas, se for você apresentar aos que estão dizendo que aprovam, mas se for você apresentar a reforma estilo chileno aos trabalhadores, é provável, claro que certeza não dá para ter, mas é provável que muitos não aprovem. O que significa que você teria mais uma divisão nessa pizza das pesquisas. O governo Bolsonaro, ele vem enfraquecido pelos escândalos envolvendo o Flávio Bolsonaro, pelo escândalo envolvendo as candidaturas laranjas do Bebiano, pelo envolvimento com as milícias que está sendo investigado. Então, ele vem sendo enfraquecido por uma série de questões. A questão da Venezuela, para dizer a verdade, eu acredito que essas pesquisas ainda não captem. Elas ainda não pegam a questão da Venezuela. Mas, se a questão da Venezuela se exacerbar para alguns conflitos armados, eu imagino que uma boa parte da população brasileira vai dizer, guerra não. Não é ele não, é guerra não. E rima com ele não, mas é diferente. E me parece um alto grau de probabilidade que haja rejeição. A questão da Venezuela é uma interferência brasileira se isso resultar em conflito armado. Como eu digo desde o início, a ajuda humanitária tem que ser via ONU. Eu sou favorável à ajuda humanitária, desde que seja via ONU, desde que seja via organizações internacionais. Nada de países de forma autoritária ir fazer ajuda humanitária visando desestabilizar politicamente lideranças que são desafetos pessoais. Desafetos pessoais não, desafetos políticos. Pessoas com quem você não gosta, pessoas que você quer ver cair. Quer dizer, esse tipo de ajuda não é ajuda. Esse tipo de ajuda é instrumento político de desestabilização de um país, criar instabilidade política em um outro país. Eu vou ver agora se eu mostro para vocês os gráficos e depois a gente fecha o vídeo. Olha só, gente. Aqui imagens do gráfico. Aprovação, ótimo, bom no início de cada governo. 57 para FHC, 56,6 para Lula. 49,1 para Dilma. E olha o Jair Bolsonaro aqui com 38,9. Essa pesquisa é do CNT. E a reforma da Previdência, como eu falei, 45,6 desaprova e 43,4 aprova. Dá um empate técnico. Vocês viram aí, não é, gente? Está com um pouco de chiado, ainda estou tentando resolver essa questão do chiado. Mas dá para ver os gráficos. Bem, eu acredito que o importante agora para a gente e a gente continuar acompanhando a situação. E vamos ter mais episódios do pessoal que já está se arrependendo. Então vamos ter mais bolsominhos arrependidos aí no canal. Eu devo fazer um vídeo sobre isso em breve. Talvez ainda hoje eu lance. E se não amanhã eu lanço. E tem essa entrevista muito interessante que eu espero que vocês divulguem bastante quando eu colocar no canal mais à frente, que é a entrevista do João Augusto da Rocha. Eu espero que vocês divulguem bastante porque vai ser uma entrevista diferente aqui no canal. Se vocês gostam do que eu faço, lembre-se sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. Está certo? E confiram Filosofia Popular, Diálogos, as outras sessões do canal. Um abração, gente. Tchau, tchau.